Ouvindo o cinema, o workshop onde os sons das estrelhas sonoras farão um verdadeiro show no ouvido de vocês. Compositores como Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Charles Chaplin serão analisados por mim, baseados em pequenos trechos de filmes musicados por eles. No setor do aeroporto, Luiz Café, dia 13, das 20h às 22h. Inesquecível! Espero vocês!